Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rod. E no vídeo de hoje eu vou mostrar e falar sobre a previsão de chuva no estado da Bahia. Hoje, 18 de dezembro de 2023. Então, como vocês podem ver aqui no mapa da temperatura, às 13 horas dessa segunda-feira, vamos ter aqui em Ribeira do Pombal uma temperatura de 34 graus Celsius, ou seja, um pouco mais quente do que ontem. E também aqui em toda a Bahia, uma temperatura próxima de 34 graus. Alguns lugares um pouquinho a menos, outros lugares um pouquinho a mais. Mas é a temperatura da Bahia, é essa daqui, 34 graus Celsius por volta das 13 horas. Vamos ao mapa aqui da precipitação. Como vocês estão vendo aqui, é por volta das 0 horas, desta segunda-feira de 18, não tem previsão de chuva em nenhum local aqui do estado da Bahia. Uma hora da manhã também não tem previsão de chuva aqui no estado da Bahia. Duas horas da manhã também não tem previsão de chuva aqui no estado da Bahia. Três horas da manhã também não tem previsão de chuva aqui no estado da Bahia. Por volta das quatro horas da manhã também não tem previsão de chuva aqui no estado da Bahia. Às cinco horas da manhã também não tem previsão de chuva aqui no estado da Bahia. Seis horas da manhã, também não tem previsão de chuva aqui no estado da Bahia. Às sete horas da manhã, nós temos uma previsãozinha de chuva aqui, muito leve, né? No leste da Bahia, aqui próximo a Ilhéus. Às oito horas da manhã, continua a previsãozinha um pouco leve aqui entre Ilhéus e Jequié. E Vitória da Conquista, e um pouquinho em Elná. Às nove horas da manhã, tem uma previsão bem pouquinha aqui em Ilhéus. Então, essa chuva leve que estou falando aqui, pessoal, pode acontecer e pode não acontecer, né? Porque é uma chuva onde o radar não está captando. É uma chuva muito levezinha. Por volta das dez horas, tem uma chuva compreendida entre Vitória da Conquista e Jequié. E um pouquinho de chuva aqui, próximo ao sul de Sergipe. Chuva leve. Às onze horas da manhã, sem previsão de chuva aqui no estado da Bahia. Com exceção, essa cidade aqui próxima ao sul de Sergipe. Às doze horas, sem previsão de chuva no estado da Bahia, a não ser essas cidades que ficam próximas aqui também do estado de Sergipe. Uma chuva leve. Às treze horas, temos uma previsãozinha de chuva aqui também, nessas cidades perto do estado de Sergipe, aqui no sul. Só para ampliar para o melhor. Então, as cidades são essas aí. Entre Rios, Araçaz, São João de Álvaro, Itagara. E essa partezinha leste aqui da Bahia. Por volta das quatorze horas, fica a chuva aqui, próximo aqui do sul de Sergipe. Às quinze horas, sem previsão de chuva no estado da Bahia. Às dezesseis horas, sem previsão de chuva no estado da Bahia. Às dezessete horas, sem previsão de chuva no estado da Bahia. Às dezoito horas, sem previsão de chuva também aqui no estado da Bahia. Às dezenove horas, sem previsão de chuva também aqui no estado da Bahia. Às 20 horas, sem previsão de chuva aqui no estado da Bahia. Às 21 horas, sem previsão de chuva aqui no estado da Bahia. Às 22 horas, tem uma previsãozinha de chuva aqui, até boa, né? Aqui perto da cidade de Remanso, na Bahia. E às 23 horas, continua uma chuva boa aqui perto de Remanso. Deixa eu ver aqui outras cidades aqui próximas. Pajeú, Ponta d'Água, Piri, Limoeiro. Então, essas cidades próximas daqui de onde eu estou falando. Mas, no mais, o restante da Bahia, sem previsão de chuva. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo, pessoal.